Luto, diretora Olivia de Carrossel, atriz Noemi Gerbeli morre aos 68 anos. Mas antes de seguir, peço que curta o vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal para permanecer sempre informado. Ative o sininho para receber em primeira mão. Sem mais demora, vamos à notícia. Atriz com trabalhos de sucesso no teatro e na televisão, Noemi Gerbeli morreu aos 68 anos nesta quarta-feira. Primeiro, a morte foi confirmada pela também artista Vanessa Gerbeli, sobrinha da veterana. Um dos personagens mais marcantes de Noemi, foi a diretora Durona Olivia da novela Carrossel, 2012, exibida no SBT. Certas dores são mudas. Hoje, se foi esta pessoa tão importante na minha vida, abriu os meus caminhos para o teatro e foi, em muitos momentos da minha juventude, uma mestra, uma protetora. Noemi Gerbeli, atriz paulistana, minha tia. Fique com Deus e os anjos, escreveu Vanessa, que publicou uma foto da parente no Instagram. A causa da morte ainda não foi revelada pela família. A carreira de Noemi Gerbeli como atriz começou na década de 1970, quando ela participou de comédias como Trair e Coçar, É Só Começar e Porca Miséria. Em 1998, recebeu o Prêmio APT's, Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, por seu papel como a personagem Cuca, na peça No Reino das Águas Claras. Além de atuar, dirigiu espetáculos como Jeitinho Brasileiro e As Irmãs Seamesas. Nos anos 2000, participou de peças como As Cinzas de Mamãe e Os Sete Gatinhos. Na televisão, ela teve participações em produções como A Diarista, 2004 a 2007, Os Normais, 2001 a 2003, Presença de Anitta, 2001, e A Favorita, 2008, na Globo, emissora na qual fez o seu último trabalho, na novela Deus Salve o Rei, 2018. Conveia para a Comédia, fez parte do elenco do programa Vila Maluca, 2004 a 2006, da RedeTV. Em 2012, se consagrou como a diretora Olívia no remake da novela Carrossel. Ainda na emissora de Silvio Santos, participou de Patrulha Salvadora, 2014, e esteve em Carinha de Anjo, 2016, atualmente reprisada no SBT. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Descubra como no link da descrição. Teste grátis por 7 dias.